Esse aqui prende o chupete, eu acho. Ou não, prende na roupa, não sei. O que é esse daqui? É o pé do carro. Às vezes eu sou o melhor amiguinho dele. Eu não sei também que tem. Eu que dei. Eu não sei o que deu. Deixa eu ver. Que bonitinho. Nossa, ele foi. Só foi esse aqui. Ele é um crocs também. As roupinhas. Cadê o Eu Amo Ser Titi? Tem que pegar e olhar. Não deixa. Esse aqui não vai servir, não, Caio. Eu devido que isso devia servir. O dia que ele saia da maternidade, talvez. Cheira, vó. Cheira. Mas aí não pode, vó. Tem uns bonitos aqui, cara. Aqui, ó. Olha quantas roupas essa criança já tem. Lógico. Eu tô vendo que ela não tem quase roupa de bebê. Roupa de bebê não tem? Olha o tamanho do Caio. Você acha que essa criança vai ser que é tamanho? Não precisa de roupa de bebê. Já compra a roupa pra dois anos. Eu acho que é aqui, ó. Lê essas daqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Não é puxar a mãe. Não é eu que foi. Onde que tava isso aqui? Perdi o rum. Eu sou o... Acho que tava aqui. O xodó da família. É, precisa passar tudo na água, deixar tudo limpinho. Porque essa pode usar. O xodó do titio. Ai, meu Deus. Adiós. Adiós.